John, você quer fazer uma brincadeira? Então vamos! John, essa brincadeira é de pular, mas pular muito alto, tá? Um, dois, três, vai! Ai, eu tô cansado! Isso me fez ficar com muita sede! Você quer tomar suco? Eu quero! John, esse suco aqui é de lemonada e morango, você gosta? Sim! Eu vou pôr! Aqui! Esse suco é muito bom, não só pra mamãe que a gente tá tomando suco. Tá, então vamos tomar rápido! Ah, Laila e John! O que esse suco tá fazendo aqui? Vocês estavam tomando suco em vez de água, né? Hum, pera aí que eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês estavam tomando suco, mas você sabia que suco não sacia nossa sede? A única coisa que mata nossa sede é água. E essa água aqui é muito, mas muito especial. Sabe de onde ela veio? Eu não fui no mercado e não comprei essa água. Ela veio do poço. E aqui pertinho de casa. Sabe quanto tempo esse poço tá aqui? Desde 1870. Eu nem tinha nascido ainda. Ó, muito, 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 muito tempo atrás. Mas, sabe o que isso me fez lembrar? Uma história na Bíblia. Olha, em João, capítulo 4, conta a história da mulher samaritana. Um certo dia, Jesus estava andando. Vamos pretendendo que a gente tá andando. Vamos. Andando. Jesus tava andando, mas muito longe. E ele ficou cansado. Vamos fazer cara de cansado. Jesus ficou cansado. E você sabe que ele ficou também? Com. Com sede. E sabe aonde Jesus chegou? No poço de Jacó. Tinha uma mulher lá. A mulher samaritana. E sabe o que ele pediu a ela? O que você acha que ele pediu a ela? Água. Ele pediu água. E sabe, nesse dia, Jesus explicou algo muito importante a ela. Ele explicou que ele é como a água. Mas não essa água que eu tô falando, que a gente bebe. Não é essa água. Ele tava falando da água que é nele. Jesus é a água viva. Então, você sabia que Jesus, ele sacia a sede do nosso coração. Como é isso? O que que é isso? Saceia a sede do nosso coração. Você sabe, Laila? Tia, como assim? Quando eu tô bebendo água, Jesus tá saciando o meu coração? Bom, Laila, não é bem assim. Na verdade, quando a gente bebe água, a gente tá alimentando o nosso corpo. Mas, nesse caso, Jesus está explicando outra forma. Ele tá falando que quando a gente bebe da água viva que é nele, a gente tá saciando a sede das vontades do nosso coração. Então, tem gente que procura completar com coisas materiais, como brinquedo, roupa, dinheiro e outras coisas mais. Mas, na verdade, a gente se completa em Jesus. Entendeu, Johnny? Ah, eu entendi agora. Então, crianças, sempre lembra. Uma boa água sacia a nossa sede. Mas, Jesus, ele nos satisfaz por completo. Ai, que gostoso essas águas. Como é bom tomar água quando eu tá com sede? É muito gostoso beber água, né? Eu quero água, muita água, a água que não se bebe de copinho. Eu quero água, muita água que não se bebe de copinho. Não é água mineirão, não é água que faz mão Não é metanol e no posto de chacó Não é água mineirão